Aqui ó, aqui ó, o Gold Block, o Gold Block, vamos na casa de teste, vamos na casa de teste Onde é a casa de teste? Vem cá galera, é na casa da montanha lá, casa do rei leão Ah, o EGMA Ah, o EGMA Oi Pac, tudo bem? Tudo bem A MECMA, DIBABI DIBABÁ Vamos colocar aqui ó O senhor ativou O senhor pode adentrar ali por favor Vai É verdinho, verdinho Os dois estão livres É livre Que isso? Que isso? Mas só faltava ele Como assim Selvitt? Como assim o JV? Deixa eu testar de novo Eu não acredito no Mads Falta o JV Ah meu Deus Faltava o JV filho da puta Aqui embaixo o JV Porque você atirou em mim? É que se todo mundo testou e eu era inocente Aí eu deduzi poxa só pode ser o peck Mas o JV idiota não tava lá pra brincar junto Vocês animam a tentar colocar os diamantes aqui pra ver o que acontece então? É então vamos procurar os diamantes Vamos lá então O resgate pelos diamantes Ó achei um aqui ó Um tá do lado aqui já Aqui ó tem um aqui também ó Tô achando nenhum Meu Deus esse bloco de diamante ele tá sendo expurgado O forno não quer ele Aí o forno quis JV vai pegar o outro ali Achei um Achei um dentro dessa casa Alguém me ajuda pelo amor de Deus Pra frente do farol Tem mais dois no Nether Faltam mais três Faltam mais três Ah caiu o bloco de diamante O bloco de diamante já foi Tá aqui Já foi Tá aqui Deixa eu pegar deixa eu pegar Eu sei Mas espera todo mundo É momento é momento É espera todo mundo Vem cá vou esperar Vem cá Aí beleza o grande easter egg O grande momento Depois de horas de pesquisa na verdade foi algum Sobe todo mundo Onde que é? Em nome do notch Sobe todo mundo primeiro vai Sobe ali Sobe ali Pois de horas de xingamento É aqui ó É aqui Mike Eeeeeee No baú que tem a placa É aqui é aqui mesmo Música suspense Vamo lá Vamo lá Música suspense Meu Deus Agacha aí Matz Agacha E ó aqui em cima na escada Tchau Tchau Nossa Uou Hã? Acabou Nossa Que é isso Meu Deus Meu Deus que esta acontecendo Eita Caraca Que esse ta aí Ó Que que isso É o d&j É o d&j Pega sair Pega sair Eu to com medo Eu to com medo Mike Está um do lado outro Não tem gente tirando Que que é isso Eita! Eita! É, agora é o trem louco. Fica comigo que você é Detetive, eu quero ficar com o Pek, ele é Detetive. Boa noite a todos, sou o Detetive Pek, ajudarei vocês, o seu inimigo. Não era ele! Ele quer ficar do meu lado porque ele queria me matar, ele é óbvio! Eita! Me perdoe! Fui morto a toa, fui morto a toa. Vai do lado da casinha, tem três corpos, um em cima do outro. Tem um monte de corpo, sangue, meu deus. Olha tanto sangue na parede. Sobe todo mundo pro último andar do farol pra terminar com a última rodada e solta o descombrilador lá no topo. E daí eu vou ficar olhando aqui de cima, geral voando. Pek, me dá água. Pek, me dá água. Pek, me dá água. Pek, me dá água. Já tava morrendo de sede. Merda! A seca fez mais uma vítima. Ai, vai me bater, Bernie. Vai, vai, quando soltar eu solto. Eu também. Não, pera aí, todo mundo tem um. Eu tenho, eu tenho. 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 Juta, juta. Tem que ficar na beirada. Lá vou eu. Eu sou o Brevi, eu sou o Brevi. Eu tenho que ficar na beirada. Eu esqueci. Eu esqueci. Obrigado por quem assistiu o vídeo. E se você gostou do vídeo, dê joinha em favorito. Se inscreva no canal e veja também os últimos dois vídeos do canal. Que vão tá aqui na tela. É só você clicar em um dos dois e você vai ver os outros dois vídeos do canal. Lembrando também que os vídeos de Garry's Mott vão ter esse tempo de duração mesmo, ok? Porque é complicado achar cenas engraçadas. A gente grava por horas, mas só algumas cenas ficam legais, ok? Então lembre-se de seguir eu e o Mike no Twitter, se inscrever no canal e até o próximo vídeo pessoal. Falou!